Oi meus amores, tudo bom? Então eu vim tentar trazer aqui pra vocês Uma make de Halloween Tá? De espantalho Que eu vi lá no Pinterest, eu vou deixar aqui Eu não sei quem é a menina, né? Mas, é... Eu gostei E eu vou Fazendo essa carinha aqui de bebê Tá bom? Então Bora lá, eu vou gravar em pé hoje, então Eu vou tentar fazer isso daqui Eu vou ficar o mais próximozinho da câmera Pulsiva e agachada Mas, bora lá Eu não me lembro 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 Você é o único, único que estava no meu lado Você é o único que me deixou de me alivar Você saw my insides, de fora Você saw a chance, me deu a verdade Então eu survived Você saw my insides, de fora Você saw my insides, de fora Você took a chance, me deu a chance Não há uma boa ideia Agora eu am livre que estou amad documentation Você é o único que me deixou de me alivar Você é o único que me deixou Você é o único que me deixou Você é o único que me deixou Eu sou a única coisa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Even after all this time Fear can grip me at night But somehow, somewhere you make me believe I could see it in your eyes So take me as your breathing proof For everything you ever done for me I won't lie in fear no more I hope you realize You kept me alive You were the only one You were the only one You were the only one That kept me alive You were the only one The only one that was on my side You were the only one That kept me alive You saw my insides You saw my insides From the outside You saw a chance Gave me truth So I survived You saw my insides From the outside You took a chance You took a chance Gave me proof Without a goodbye Now here I am Just happy to be alive You were the only one 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 That kept me alive You were the only one The only one That was on my side You were the only one That kept me alive You were the only one You're the only one You're the only one You're the only one I guess I'll be the first Então, meus amores Bem, não foi uma make super profissional, sabe? Eu errei aqui Algumas coisas, algumas falhas Eu não corrigi a sua terceira porque eu quis ficar bem natural Mas eu acho que já dá pra ir numa festinha, né, gente? Melhor do que com a cara limpa E aí eu coloquei uma blusinha amarela Que era pra combinar E peguei o meu girassóis E aqui também tem girassóis Porque eu amo, né? E aí eu achei bem peçozinha E eu faço meio torto, assim, mesmo Porque aí é pra dar a impressão, né, tipo Aí eu olhando daqui e tal, de ângulo, essas coisas, fica bacana Aí alguns xzinhos assim e tal Pra representar desgaste E é Gente, eu sei que não ficou igual a da menina Eu vou colocar de novo a foto aqui Mas aí vocês falam Se ficou parecida pelo menos, né? Porque é o intuito, né? Ficar parecido e tudo mais E dar uma ideia pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Gente, vocês já perceberam que eu amo fazer make amarelo, laranja, né? Gente, me falem novas cores pra mim poder fazer de make E aí quem sabe eu trago mais um vídeo também de Halloween Porque... Vamos ver E é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijão pra todo mundo que assistiu até aqui E também Se você é novo aqui, se inscreve no canal, tá? Curte o vídeo bastante Compartilha com seus amigos E bora fazer parte dessa família fabulosa Como eu já disse pra vocês Gente, um beijo Tchau Até o próximo vídeo